Tem 111 anos e continua a ser a favorita de Gaia. A mercearia mais antiga da cidade fica mesmo ao lado do helcorte inglês, mas continua a resistir ao tempo e à concorrência. Bernardino Gonçalves trabalha na loja há 50 anos e explica o segredo de negócio. Tem que fazer a diferença deles, tem que vender produtos que eles não têm, por exemplo, de qualidade, por exemplo, se vier umas nozes, uma fruta, a gente traz isso direto, sabe a qualidade que traz. Mesmo, tenho muitos fornecedores, quando o artigo não serve, diz-me não serve. Portanto, a gente procura vender sempre um artigo diferente. Porque o cliente, se for bem servido com o artigo, é diferente. A loja é conhecida pelo seu sentido de humor apurado. As anedotas estão espalhadas por todo o espaço e não passam despercebidas a quem passa na rua. Sempre com umas certas brincadeiras, sempre com os meus produtos promocionais, mas diferentes dos outros, enquanto os outros dizem que o produto deles é bom, eu digo sempre que o meu é fraco, o cliente fica um bocado, bem, este ao menos diz a verdade. Só por umas piadas que até estão na monta que eu procuro ter sempre, eles entrem que, olha, entrei no seu estabelecimento, vou comprar qualquer coisa, só porque o senhor me fez rir. Já, pronto, a gente vai levando a vida a trabalhar e a cantar. A competição pelos preços baixos não parece ser um problema. O desafio é trazer o cliente das grandes superfícies para o mercado local. Se o cliente tivesse a verdadeira confiança, nós tínhamos melhores preços, ou iguais é de certeza, mas melhor do que qualquer e-per-mercado. A favorita de Gaia é já considerada património da cidade e foi distinguida com uma medalha de mérito empresarial pelo município de Gaia.